Aqui 25 minutos, já passamos da metade do segundo tempo. 2 para o Flamengo, 2 para o 1, olha o perigo. Olha o Aldax atacando e o gol! Hugo Sancho esbatendo para o fundo da rede. Aos 26 minutos do segundo tempo, na bobeira da defesa da Copa Negra. Toque de bola está aí, tudo bem.